Fala pessoal, saudações metabólicas, meu nome é Guilherme Marquezine e estamos de volta aqui no nosso canal que fala sobre a reversão do diabetes tipo 2. A reversão do diabetes tipo 2 existe, ela está na sua mão, ao seu alcance, mas vai requerer estudo, vai requerer que você entenda as relações do seu corpo com o alimento, com o mundo lá fora. Para quem estiver disposto, e eu imagino que você deve estar, vem comigo! Vamos conversar sobre comida hoje e é o tipo de conhecimento que você vai ter que entender se quiser chegar lá. Tudo pronto? Te vejo depois da vinheta! Como eu já disse aqui em outros vídeos, diabetes precisa ser entendido como a relação entre comida, que vem de fora, e como o seu corpo reage lá por dentro de nós. É o que a gente pode chamar de metabolismo dentro da gente. E diabetes é uma doença metabólica, então é fundamental entender um pouquinho mais a fundo isso. Vamos falar sobre comida hoje? Essa é uma categoria de dúvidas muito frequentes entre diabéticos. E para falar sobre comida, eu vou sugerir que você tente se encaixar em três categorias de nível de conhecimento. Você vai ter o nível iniciante, que vai ter um entendimento mais superficial dessas coisas, depois você passa para o nível intermediário, e aí já tem um entendimento um pouquinho mais aprofundado, todos nós vamos passar por isso mais cedo ou mais tarde, e algumas pessoas vão acabar chegando no nível avançado. Talvez não seja para todos, mas se você um dia chegar lá, com certeza, é sinal que você já sabe tudo de como o seu corpo reage aos estímulos alimentares que a gente traz aqui de fora. Vamos deixar isso mais claro? Começando pelos iniciantes, então. Vamos começar a falar sobre os iniciantes. Os iniciantes certamente já escutaram falar sobre certas comidas que são perigosas para o diabetes, certas comidas que o diabético certamente deveria evitar. E não só isso, ele provavelmente até já sentiu na própria pele como, por exemplo, doces fazem o diabetes subir bastante, massas podem ser um problema e por aí vai. Agora, eu queria que você entendesse, e esse é o primeiro jeito de você olhar para os alimentos, é pegar tudo o que tem para se comer no mundo e separar por classes. Então, quais são as classes mais perigosas para o diabético? É um grupo bem mais amplo do que você imagina, e são grupos de alimentos bem mais amplos do que você imagina, e certamente eles estão no seu dia a dia, e isso faz parte do problema, então presta atenção. O grupo completo consiste de grãos, todos os grãos, e eu sei que isso provavelmente está no seu prato todo dia. Arroz, feijão, milho, ervilha, lentilha. Quer dizer que é sempre problema? Quer dizer que é tudo igual? Quer dizer que eu devo riscar todos eles da minha vida? Não, não quer dizer nada disso. Mas todos os grãos têm uma característica em comum. O miolinho deles consiste principalmente de amido e fibras. E aí que está, o quanto de amido e o quanto de fibra cada um tem é uma característica daquele grão. O exemplo mais típico disso é arroz e feijão. O arroz, quando você pega ele seco, para ter uma ideia, antes de colocar na panela, antes de encharcar ele de água, ele tem 80% do grão de arroz, que repara, nem casca tem, porque já passou na máquina antes, para até polir o grão. Então aquele miolinho do grão de arroz original, 80% é amido. E amido é um açúcar. Apesar da gente preparar e virar uma comida de sal, o conteúdo dele, o seu corpo enxerga como glicose. Ponto. Glicose. Igualzinho de um doce. Por outro lado, se você pegar o feijão, como ele tem casca, ele já é consumido inteiro, embora também, quando você quebra um grãozinho de feijão, dá para ver a farinhazinha de amido lá no meio. Mas ele tem a casquinha, ele tem mais fibra, ele tem um menor conteúdo de carboidrato e um maior conteúdo de fibras do que o arroz. Então, apesar de ser da classe dos grãos, ele já tem um impacto diferente sobre a sua glicose. A mesma coisa acontece com outro grupo que você vai ter que prestar atenção, que é o grupo das raízes, às vezes são chamadas de tubérculos. Pensa que são as batatas, a família inteira, e as mandiocas, a família inteira, mandioquinha salsa, aquela história toda. Você pode colocar até cenoura e beterraba nessa história. Vamos pegar a batata para começo de conversa? E já tem um vídeo sobre batatas aqui, eu vou tentar linkar ele em algum lugar para você clicar e assistir. O que muda da batata doce, por exemplo, para a batata inglesa? São muito parecidas, são tubérculos, ricos em amido, com um teor um pouco maior, um pouco menor de fibras, e eles têm um detalhezinho a mais, e eu estou falando de antes de ir para a panela, cru ainda, tá? As duas batatas cruas. Basicamente, o teor de água na batata inglesa é maior. Isso faz com que o teor de açúcar nela, de amido, por mordida, seja menor, ainda antes de ser cozida na água, tá? Outra que é muito típica, tomara que você já tenha ouvido falar, é a batata yacon. Conhece? A batata yacon, inclusive, é famosa por ser boa para o diabetes. É que, não sei se você já viu, mas vale a pena comprar e experimentar, ela parece uma pera, de tão aguada que ela é. Então, 100 gramas de uma comparado com 100 gramas da outra, a batata yacon é aguada. Ela tem pouco conteúdo de amido em comparação com as outras, e muito mais água em comparação com as outras. Então, você come 100 gramas, por exemplo, e ela não tem aquele amido que vai fazer subir o diabetes. Aí o pessoal conclui que ela é boa para o diabetes. Ela não faz abaixar a glicose, ela não deixa subir, porque, afinal de contas, o combustível para subir é muito menor. Simples assim. E é desse jeito que eu gosto, que a gente começa a olhar para a comida e desmistificar essas lendas urbanas aí, tá bom? Agora, tanto os grãos quanto os tubérculos podem ser moídos, geralmente quem faz isso é a indústria, e aí o pessoal faz farinha, e o pessoal inventa a moda com farinha. Então, se moer a mandioca, vira tapioca, vira polvilho, vira pão de queijo. Se o pessoal moer trigo, que é um parentezinho ali do arroz, vira farinha de trigo, e aí vira a panificadora inteira. Vira pão, vira bolo, panqueca, e por aí vai. Adivinha o que acontece quando um diabético vai se aventurar por essas bandas? Esse monte de açúcar, que geralmente, quando a gente vai fazer, por exemplo, macarrão de farinha de trigo, a gente está acostumado a fazer com que o macarrão seja o prato principal. Então, só tem macarrão no seu prato, praticamente. Boa sorte pra você que é diabético, viu? Porque você vai ter dificuldade de lidar com aquele tanto de amido que era da farinha, era do trigo, e veio de um grão. Pra fechar, outro alimento que é, outro alimento que tem uma carga de açúcar muito grande, isso é evidente, né? Os doces, sobremesas, guloseimas, etc. Mas isso aí você já sabia. Esse é o jeito bem básico de um iniciante enxergar essas coisas. É diferente, por exemplo, você pensar no grupo dos legumes. Legumes não costumam ter muito açúcar. Tem bastante água, pouco açúcar. Saladas, folhas, não tem nada de açúcar. Então perceba como olhar para os alimentos por grupos pode ser um bom jeito de começar a perceber essas diferenças. Combinado? Mas vamos lá, vamos passar para o segundo grupo. Aqui a gente fica um pouquinho mais técnico. Eu gostaria que você tentasse, pelo menos, tá? Muito bem, vamos dar exemplos melhores aqui. O que eu queria é que você começasse a usar a matemática pra quantificar o quanto um alimento é de um jeito ou de outro. Ou seja, a gente vai dar nota, vai dar números pra isso. Eu já comecei a fazer isso aqui. Se você pegar num aplicativo, é o primeiro jeito de fazer isso. Tá cheio de aplicativo de graça pra baixar no seu celular. E lá você coloca uma porção da comida que você quer e ele vai te falar quantas gramas de proteínas, quantas gramas de gorduras, quantas gramas de carboidrato e quantas gramas de fibra contém aquilo que você quer comer ou beber. E você vai ter que olhar pra aqueles números. Vai ter que enxergar aquilo. Eu gosto de fazer em termos de... Eu gosto de olhar em termos de porcentagem. Como é que você faz isso? Você coloca que a porção daquele alimento é sempre 100 gramas. Se você pegar 100 gramas de batata, 100 gramas de arroz, 100 gramas de farinha, 100 gramas de tapioca, é sempre 100 gramas. Se o número de carboidrato em 100 gramas de tapioca você comparar com 100 gramas de batata, você tá comparando a mesma coisa. É sempre 100 gramas. Então, se o número for o dobro, tem o dobro de açúcar. Simples assim. O duro é quando você começa a falar de... Ah, é uma porção de banana, uma banana média, uma colher de sopa. Aí é muito mais difícil, porque você pode servir a colher de sopa do jeito que você quiser, aperta lá o arroz, enfim, eu não gosto tanto. 100 gramas é um pouco melhor. E sempre que o alimento tiver a opção de colocar ele cru, antes de ser cozido, vai te dar uma ideia melhor da proporção. Agora, já que a gente tá olhando pros números, vou dar uma dica aqui que muitos de vocês nunca escutaram. Não basta olhar pro valor do carboidrato. Eu quero que você olhe pro valor do carboidrato em 100 gramas de comida, comparado com gramas de proteína. Se você tiver o número do carboidrato muito maior do que as gramas de proteína, cuidado. Não posso jurar que vai ser bom ou vai ser ruim, mas tende a ser ruim, tá? Então, o ideal pro diabético é, no mínimo, começar a querer achar alimentos que sejam mais equilibrados, que tenham um teor bom de proteína e que tenham um certo teor de carboidratos, mas que, pelo menos, tentem se aproximar um do outro na mesma porção. Então, se você pegar o exemplo de uma batata, de uma farinha, de uma fruta, inclusive, você vai ver que eles têm muito mais carboidrato do que proteínas. Compara, por exemplo, com o leite. O leite já é um alimento um pouco mais equilibrado, que ele tem valores mais ou menos parecidos de carboidrato, inclusive de gorduras e de proteínas também. Não precisa ser igual, mas é mais balanceado. Tem um pouquinho dos três. Só isso aí já basta, entende? Lembrando que carboidrato faz o seu diabetes subir igual a um foguete. Proteínas e gorduras, não. Fibra, aliás, também não. Agora, pra quem já é avançado, aí a coisa fica mais complexa. Você já dominou os grupos de alimentos, você já testou vários desses grupos pra ver o que acontece com você. Depois, você já tá mais experiente com os aplicativos, com os numerinhos, você consegue ter uma ideia quem tem mais carboidrato, se é a farinha, se é o polvilho, se é o pão de queijo pronto. Tudo comparado em termos de 100 gramas. Já tem uma certa experiência, já brincou com esses aplicativos durante um tempo. Mas repara que nesses aplicativos, nas tabelas e tudo mais, eu pergunto muito pro Google. Se você colocar no Google, ele te fala na hora. Quantas gramas de carboidrato em 100 gramas de banana? Ele vai te falar na hora. Eu uso muito, eu acho mais fácil do que abrir o celular. Mas enfim, sempre que você fizer essa pergunta, você tá olhando pra uma comida. E a gente não se alimenta assim. A gente faz um almoço, a gente coloca comidas, no plural, dentro do prato, não é verdade? O Avançado vai começar a ter essa ideia de comparar pratos mistos, compostos, né? Quer dizer, complexos, com vários alimentos juntos, pra ver o impacto que isso causa. Sabe qual é a principal coisa que você precisa saber? Vamos supor que você vá ao restaurante que você prefere e pega lá uma marmita, um PF, um arroz, feijão, bife, salado. Começa por aqui, mas se você for avançado, tá? Começa por aqui, você vai pegar no primeiro dia e você come nessa ordem que eu falei. Primeiro o arroz, ou pelo menos a maior parte do arroz, uma maior parte do feijão, uma maior parte da salada e o bife por último. Tá bom? Então arroz, feijão, salada e bife. Deixa o bife por último. No outro dia, você pega o mesmo prato. Teoricamente, né? Quando o pessoal tá vendendo tudo igual todo dia, é pra ser praticamente a mesma coisa, concorda? Só que agora você vai inverter a ordem. Olha isso aqui, é importante, hein? Presta atenção. Agora, hoje, você vai testar fazendo bife, salada, feijão e arroz. Ordem inversa do que você fez ontem. E aí você faz a fita pra ver a diferença. Eu acho que você vai cair de costas. É a mesma comida, na mesma quantidade, mas a relação entre eles foi alterada pela ordem que você comeu e só isso já é capaz de mudar o resultado final no número do sobe e desce causado pelo alimento no diabético. Se você tiver um sobe e desce menor, o que você acha que deve acontecer com a sua hemoglobina glicada se você passar três meses comendo assim? Repara, você não deixou de comer nada. Você não mudou a sua alimentação. Você prestou atenção na ordem dos alimentos. Isso aí pode ser capaz de já dar uma bela de uma melhorada nos seus números. E é essa, hein? Esse negócio é um teste interessante pra se fazer. Mas pra enxergar direito, vai ter que passar pelas outras etapas antes. Aprender a olhar pra comida e encaixá-la em grupos. Eu já te falei quais são os grupos perigosos. Você lembra? Grãos, subérculos e raízes, né? As farinhas e os doces. Esses quatro aí, boa sorte. Cuidado com eles, mas vale a pena testar. Depois, você vai achar nos números, nas tabelas, no Google, no aplicativo, por que a massa é tão ruim. Vai estar lá o tanto de carboidrato que ele tem, frente ao teor de proteínas, por exemplo, que ele tem. Mais pra frente, a gente vai falar sobre as gorduras também, mas começa comparando o carboidrato com proteína que já vai ficar bem claro pra você. Combinado? Tá disposto a fazer os testes? Vamos lá, isso muda o jogo. Você não vai se arrepender, dá trabalho. Mas esse trabalho, vale a pena de ter, porque vai te dar resultado, vai te trazer, ó, clareza, vai abrir seus olhos pro que realmente tá acontecendo. Combinado? Testa, faça suas experiências e claro que você vai voltar aqui pra me contar, né? Comenta aqui embaixo e já pode mandar pro seu amigo diabético pra ele fazer os testes dele também. Combinado? Pessoal, as matrículas pra Escola do Diabetes, que é um projeto online que eu desenvolvo aqui na internet, justamente com o objetivo de trazer essa clareza pro diabético, suporte com mais alunos, suporte comigo durante um ano, um ano de acompanhamento. Se você tá afim de acelerar essa sua busca em direção à reversão do diabetes, o link pra matrícula tá na descrição do vídeo aqui embaixo, inclusive tem uma descrição em detalhes do que é a escola e qualquer dúvida vai ter um botãozinho do WhatsApp pra você falar comigo e com a minha equipe nessa mesma página. Combinado? Enquanto isso, você pode seguir aquele ritual do YouTube, você já conhece, né? Curte esse vídeo aqui, manda pro seu amigo diabético que tá precisando entender sobre a doença pra salvar o próprio pescoço e já curte o canal, se inscreve, porque semana que vem tem mais vídeos. Eu espero você no próximo. Grande abraço!